10h40 chegamos aqui no mato aqui agora agora é dia 4 de quinta-feira dia 4 de março vamos olhar o que vai dar hoje o cachorro da caçada vamos dar uma olhada o que vai dar lá olha os caçadores mande os outros ai deixa o link ai se inscreva vamos dar uma olhada lá chegando olha as pedras ai o 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